Ihhh Ha, ha, ha La, la, la Já, 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 agora. Aqui estou eu, desde novas corporeidades, tentando de buscar outras e possíveis comicidades. Em esta música, resuenan todas as vozes que, nas entrañas, se liberan e sonan para deconstruir todas as patrañas. Em os bosques dos escenarios, se eclipsan as identidades. Os antigos escenarios que limitaron as posibilidades de ser e existir visibles en cada mirada visible. Já não, já não precisamos esse traje que não nos pertenece. Agora, vamos deconstruindo esta vegetal maraña para ir confluindo dentro de uma cabaña livre e própria e em que iluminaram a obscenidade de uma risa que está começando a afilar. E aí Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos. Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos. Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos. Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos. E me dá a liberdade de conhecimento. E me dá a liberdade de autoconocimento. Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos. Paiasa me siento, paiasa eu sou, e o vou gritando a dos quatro vientos.